O marco dá 70 pedaladas por minuto na sua bicicleta. Quais são as estimativas aceitáveis para o número de pedaladas do marco? Assinala todas as opções possíveis. Vamos pensar um pouco. 70 pedaladas por minuto, 1 minuto tem 60 segundos. Se pedala 70 vezes por minuto, se pedalasse 60 vezes por minuto, daria 1 pedalada por segundo. Como pedala 70 vezes por minuto, dá um pouco mais do que 1 pedalada por segundo. Talvez isso nos ajude aqui. Aqui diz, o marco dá 4.000 pedaladas por segundo. Não faz sentido. Se desse 4.000 pedaladas por segundo, o número de pedaladas por minuto seria muito superior. Teríamos de multiplicar as 4.000 pedaladas por segundo pelos 60 segundos que compõem o minuto. Daria um número enorme. Como acabámos de ver, 70 pedaladas por minuto correspondem a pouco mais do que 1 pedalada por segundo. Portanto, esta não está certa, de modo algum. O marco dá 1 pedalada por hora. 1 hora é 60 minutos. Se ele pedala 70 vezes no minuto, o número de pedaladas numa hora será o correspondente a 60 vezes 70. Portanto, também não podemos dizer que só deu 1 pedalada por hora. É incrivelmente lento. O marco dá aproximadamente 1 pedalada por segundo. Bem, já chegámos a essa conclusão. 1 minuto tem 60 segundos. E ele dá 70 pedaladas por minuto. Portanto, dá um pouco mais. Se dividirmos 70 por 60, podemos dividir 70 por 60. E obteremos um número que é... Isto será... Bom, não quero entrar em contas. Obtemos um número ligeiramente maior do que 1 pedalada por segundo. Então, esta é a correta. Estamos a estimar. Não precisamos de avançar o número exato. É aproximadamente 1 pedalada por segundo. Esta parece aceitável. O marco dá cerca de 4 mil pedaladas por hora. Pensemos. Se ele pedala 70 vezes no minuto e 1 hora tem 60 minutos, isto será igual a 70 vezes 60. Bom, podemos multiplicar 7 por 6 e dá 7 vezes 6, é 42. Temos dois zeros aqui. Dá exatamente 4.200 pedaladas numa hora. Como estimativa, está bastante bem. Por isso, podemos dizer que esta também está certa.